Temos um giro de notícias aqui pelo nosso estado, vamos ver, posicionados, temos o Juno lá no sul do estado, em Criciúma, temos o Limana lá em Blumenau, os dois vão falar sobre essa questão de profissionais de saúde contaminados pela Covid-19. Lá em Blumenau, o Limana vai trazer informações da Secretaria de Gaspar, Secretaria de Saúde de Gaspar, que está contratando gente, porque está faltando gente, porque tem muita gente contaminada. Mas isso é daqui a pouquinho, Limana. E Juno começa trazendo informações importantes para quem é de Criciúma, unidades de saúde de Criciúma, hoje começam o dia fechadas, porque faltam profissionais em função da contaminação pela Covid-19. Traz as informações para a gente, Juno, por favor. Exatamente, Marcio. Olha, para se ter uma ideia, Criciúma hoje tem cerca de 1.800 funcionários na área da saúde aqui no município de Criciúma. Cerca de 170 estão afastados, mais de 170 afastados, ou seja, quase 10% dos funcionários da saúde em Criciúma estão afastados por conta da Covid-19. Isso gera, claro, muitos problemas e a questão de unidades fechadas, né? Que é o caso de duas unidades. Nesse momento, em Criciúma, duas unidades fechadas. Unidade do bairro Santa Augusta e também a unidade do bairro Primeira Linha. Claro que isso pode haver até um certo rodízio. Quem sabe ao longo da semana mais unidades podem ser fechadas. Inclusive, a gente comentou aqui na semana passada sobre a vacinação em crianças, que antes do papai, da mamãe, do responsável, levar a criança para vacinar nessas unidades de saúde, onde estão sendo feitas as vacinas, é importante ligar para a unidade, justamente por conta desse problema. Tem muito funcionário afastado e, às vezes, no dia, aquela unidade está, então, fechada. Por conta disso, a gente também falou aqui ao longo da semana da questão do telecovid, né? Que voltou à ativa no município de Criciúma. Olha, o secretário Acelio Casagrande, secretário de Saúde aqui de Criciúma, utilizou aí uma frase que chamou bastante atenção para explicar toda essa situação. Ele disse, é um período menos grave, porém, muito mais volumoso, ou seja, né? Muito mais gente contaminada do que daquela última vez ali, onde, de fato, estourou bastante a questão da pandemia, né? No entanto, agora é um período menos grave, no entanto, mais volumoso, atrapalhando, então, até mesmo o sistema de saúde no município de Criciúma. Telecovid, atividade total, viu? Só para se ter uma ideia, no primeiro dia, quase 1.300 atendimentos via telecovid. Agora, nessa última quinta-feira, estavam gerando uma fila aí de cerca de 400 pessoas, fila virtual, para serem atendidas. E a própria prefeitura está em busca também, buscando ali com os seus funcionários, encontrar pessoas para poder atender através do telecovid, onde aí o cidadão consegue tirar uma receita médica, consegue, quem sabe, um atestado médico, consegue, quem sabe, também, uma questão aí de buscar um teste, tudo isso através do telecovid. Então, só para não ficar devendo telecovid para você de Criciúma, o telefone é 1-991-546-453. Agora, é preciso paciência, porque o período é menos grave, porém, mais volumoso, Márcia. 1-991-546-453.